E o sorteio mensal do mês de abril será de uma AK-47 Gold Arabesque mais 5 facas Doppler, totalizando 45 mil reais em skins. A AK-47 Gold Arabesque é Factory New e vale aproximadamente 24 mil reais. Pra participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é um ticket no sorteio. O link do sorteio tá aí na descrição. Boa sorte a todos! Desmaluquice doideira! Olha o meu saldo no csgo.net, clã. 4.800 dólares! Mas eu tenho uma explicação, guys. Todos os dias eu sorteio faca de 2 mil reais. A média é de 2 mil reais. Ontem foi 3, tem dia que é 1.500. Ontem foi 3.200, né? Foi uma boa. Então eu preciso abastecer o meu estoque de sorteios. Então a minha meta é essa. A minha meta é pegar skins pra fazer sorteios, velho. 4 mil, aí tem a taxa do Ethereum, né? 4 mil, é 3 mil, 428. Que usando o cupom SORTE no csgo.net, virou 4.800. Cupom SORTE que dá 40% de bônus. Então 40% de bônus, 4.800. Então a gente tem mais ou menos aqui, clã, 1.400 dólares de bônus, mano. Eu vou começar abrindo as caixas grátis. Vamos lá. Na calma. Na calma. Caixas grátis. Vamos ver quanto a gente consegue chegar nas caixas grátis. Vamos lá. E, mano, eu vou de passo em passo aqui, viu? Não sei que muita gente aí queria que eu já chegasse tentando ganhar Dragon Lore. Mas eu vou de passo em passo tranquilinho, mano. Eu vou jogar, Brininho. Hoje eu vou jogar um CSzinho, sim. De manhã a galera vai começar a brotar na live mais, né? Que agora a gente tá às 5 horas da manhã quase, né? Abri live num horário bem intenso. Vamos lá. Primeira caixa a gente ganhou 18 centavos. Ó, tem uma galera fazendo profit aqui, hein? 15 centavos falando. 16. 16, hein, mano? Até o momento a gente já fez 30 centavos com mais... 27 centavos. 30 e... Vamos arredondar, né? 38 centavos. É, tamo esquipando os heads, né, mano? Tamo esquipando os heads. Pô, 50 centavos na faixa tá legal? Já tá God de graça mesmo? Você já ganhou alguma faca na caixa grátis? Você ganhou luva. Na conta do Gu. Eu depositei na conta do Gu. A gente abriu a caixa grátis pra ele. Ganhamos uma... Inclusive foi essa caixa aqui mesmo. Ganhamos a Handwraps Duct Tape. Uma chance de 0.002%. Aí, já foi aqui. Vamos abrir aqui também. Eu não sei se eu vou gastar toda essa grana hoje não, viu, clã? Quando a gente gasta tudo de uma vez... A gente começa a ficar num modo meio louco. Começou a perder um pouquinho, já quer meter a win, velho. Eu acho que a gente pausando, tipo, gastamos um pouco, joga um CS, tá ligado? Aí depois gasta mais um pouquinho, joga um CS. Ai! Quase. Um momento bom, tipo, lucrou. A gente dá uma pausa. Tá ligado? Ó, até agora a gente já ganhou próximo a 3 dólares aqui. De forma consciente, esse depósito teu dura 3 meses, Saulo. Ah não, mas também, né? A gente não é tão consciente assim. Saulo, eu já peguei uma Dragon Lore na caixa de 4 dólares e outra em uma caixa de 10 dólares. Eu tenho print. Eu já ganhei o Dragon Lore na caixa de 4 doll? Não, manda no... Se é verdade, manda no Discord, velho. Olha a 5 e 7 da banana. Tô me preparando pra loucura. Vai ser gastar esses... Quase 5 mil dólares de saldo, hein, mano? Ó, eu skipei bastante azar nas caixas grátis aqui, porque não deu bom, mano. Foi 15 dólares só. Véi, agora eu vou na busca da faquinha aqui na caixa Chip Knife Mini. Bora. Vamos na tranquilidade. Vamos na tranquilidade. Ah, vamos de boas. Olha, 3 caixas não deu bom. Saulo, mudou o preço da caixa. Olha o Provebly Fair. Vamos ver quantos porcento tá? Aí, gastamos o bônus das caixas grátis ali. Vamos fazer a somatória... Aqui, clã. 1.85% de chance de vir faca, né? 1.85%. Ontem era 1.91%. Realmente abaixou um pouquinho. Abaixou um pouquinho a chance. Antes era 2.86%, agora tá 2.70%. Tá lá, tá lá. Não veio. Vamos abrir 4 só para a gente ir 30 caixas. Já era para ter vindo, hein? Já era para ter vindo 1. E veio. E veio! Ah, e veio, mano. E veio, e veio, e veio. E veio. Tá good, mano. Gastamos do nosso saldo 60 dólares de bônus, é claro. 60 dólares de bônus. E estamos com uma gut de 90 dólares aqui no Inve. Ok, 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 velho. Vamos tentar pegar mais. Vamos tentar pegar mais, velho. Se vier mais uma, aí estouramos, mano. Só que tem que vir rápido. Tipo, nesse clique aqui tem que vir. Veio! Tá lá, mano. Vamos! Coisa boa. Agora estamos bem tranquilos, hein? Gastamos papo de 110 dólares e já ganhamos 176. E lembrando que isso daqui é bônus. Lembrando que isso daqui é bônus, velho. Quantas que a gente já abriu dessa Cheap Knife Mini? A gente tinha aberto 30, depois foi 10, depois mais 10. 50. 60. Não veio. Não veio. 80. Ai, beitou muito. Ai, beitou muito de novo. 100. Acho que a gente acabou perdendo grana. Beitou de novo. Aqui a gente acabou perdendo grana. Só que também perdendo grana, assim, bem entre aspas, né? Porque isso aqui é o bônus. Só que a gente não quer perder o bônus também. E a partir do momento que entrou o bônus, o bônus é meu. Então é meu e ponto final. 7%. 6.90%, velho. Vou abrir de 3 em 3 aqui a Easy Knife. Ai, não veio. 6. 6. Só que aqui vem facas melhores, ó. Bem melhores. Não veio. Ai, meu Deus do céu. 9. 9. Não veio. E agora a gente vai pra décima. Aí a gente para. Essa Easy aí, se vier uma faca, já paga tudo. Paga, velho. Essa daqui paga. Não pode ser Navaja, né? Tem que ser uma Bowie pra ser legal. A gente vai abrir 5 de uma vez agora, de malucão. Veio uma. No! Que isso, clã? Veio logo 3. Veio logo 3 facas, mano. A gente tá no lucro de qualquer forma, porque esses 500 é a partir do bônus, né? E tá lá, velho. Tá lá, velho. Já vamos pegar essas facas tudo, mano? Porque aqui estamos bem, velho. Aqui estamos bem. Aqui estamos bem. Mano, aqui Profit é bolso. Vou ensinar pra vocês como faz o Profit consciente, velho. Ai, Saulão. Mas é Navaja. Eu vou sortear pro 6 Navaja mesmo. Vou sortear Shadow. Vocês preferem Shadow ou Navaja? Eu acho que Shadow, né? É pra vocês, mano. É pra vocês. Eu vou logo pegar. Aqui, ó. Essa Gut aqui, será que ela tem? Se ela não tiver, vai deixar trocar por outra coisa. Eu pego luva. Luva, né? Hand Raps, clã? Qual? A Constrictor ou a Desert Shamag? É, dá pra pegar as duas, na real. E aí, essa daqui também não vai ter? A gente pega a outra. Aí, mano. Deu muito bom, clã! Deu muito bom, clã! Ó, já pegamos aqui, então. Uma luva de 500 conto. Uma faca de 650 conto. E outra luva de 488. Uma Desert Eagle Print Stream. Com 10 DOL, mano. Ó, o primeiro tiro falhou. Segundo tiro... Ai! Falhou! Terceiro tiro. Falhou também. Tem que dar bom agora, velho. Falhou também, velho. Falhou também. 13.57. Uma luva pra vocês, nesse jeitão aqui, ó. Ai, tem que pegar, velho. Tem que pegar, tem que pegar. A gente tem mais um tiro de 23. Não deu bom também. Mano, mano, saímos bem. Pegamos 500. Gastamos 500. Teremos novos episódios, gastando essa grana que eu depositei aqui no CSGonet. Esse foi apenas o primeiro episódio e a gente ganhou 5 facas. Dá pra fazer uma última loucurinha aqui, clã? Como quem não quer nada? Foi! Deu ruim, velho. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Tá dando um errozinho aqui porque tá sem estoque. Mas é só ficar solicitando. Hoje, durante a live, eu vou solicitando ela. Pra cima. Assista nos próximos episódios. Tamo junto, meus vinhos. Deixa o like aí no vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho